Bahia, Bahia, mais vezes um perdão Dá um lá maior aí pra mim É, foi lá em Salvador Que eu revertei Que uma paixão Amor de verão Que me dá Sentir A vida de Deus Não quero me despedir Tenho amor Pra respirar E ter vontade E chorar Não quero ver Toda vez Eu falo com a saudade Eu tô mais amado Penso sem parar Quero te rever Conceição Toda vez Toda vez Eu falo com a saudade Tempo de você Penso sem parar Quero te ver Conceição Segundo triunfo Segundo triunfo Quero ouvir Conceição Conceição na barra Morre meu coração Conceição na barra Amor de verão Conceição na barra Segura o programa Segura, segura, segura Agora a gente vai fazer uma disputa aqui, hein A galera do fundo E a galera da frente Agora eu quero ouvir Quem vai cantar mais alto E mais forte Gente Eu não tô me despedindo Porque ele põe Olha, Fábio Vai Conceição na barra Amor de verão Conceição na barra Morre meu coração Tomando lá, você Conceição na barra Amor de verão Conceição na barra Segura, segura, segura Agora a galera da frente Com os receitas águas, hein Quero ouvir só vocês, vai Conceição na barra Amor de verão Conceição na barra Morre meu coração Conceição na barra Amor de verão Conceição na barra Ei, 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 ei Conceição na barra Amor de verão Conceição na barra Morre meu coração Amor de verão Amor de verão Conceição na barra Morre meu coração Morre meu coração Não, gente, não Eu vou começar o negócio pra vocês Eu tenho medo do grande E também tenho medo do pequeno Aí no grande eu só canto assim, ó Vai, lá, lá, lá Não tem problema não Pode pular, eu tô segurando Em meio ao deserto do Saara Eis que surgiu ela Dalila Joga aí Eu vou começar o negócio pra vocês Eu vou começar o negócio pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí